Lararaiá, 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 larararirará Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, nem me dês nada que eu fiz Eu não mereço, ver se me deitas depois, culpas no rosto Isso é sincero, porque não quero dar-te um desgosto De quem eu gosto, nem as paredes confesso E até aposto que não gosto de ninguém Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso Quem sabe se te esqueci, ou se te quero Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero Se gosto ou não, afinal, isso é comigo Mesmo que penses, que me convences, nada te digo De quem eu gosto, nem as paredes confesso E até aposto que não gosto de ninguém Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso